Fala galera, bem-vindo do meu canal Xinguipo e dessa vez mais um episódio de College Royale, episódio 3 galera, eu não gravei nos dias que era pra gravar, foram 5 dias sem gravar, desde quando terminou o carnaval praticamente, foram 5 dias sem gravar, então vamos aqui pra batalhar de novo, vamos ver aqui moleque, só vamos desejar nem boa sorte pro cara, não, isso aqui eu já vou perder né? Essa droga né, vamos ver logo de dois aqui bicho ó, aí vai um pra cá, aí o outro protege aqui, moleque é assim bicho, a gente já vai jogando assim ó, tá sem som, não sei mas é porque eu tô com fone, ó moleque ó, a gente já vai assim bicho ó, Já vai assim bicho ó, já vai assim ó, já vai assim ó, já vai assim ó, boa moleque, boa moleque, boa mano, eu não vi nada bicho, ah, bicho não, sério eu vou zoar do cara, eu vou zoar do cara, eu vou zoar do cara porque, mano, não foi tão fácil, foi tão fácil bicho, Minha nossa, minha nossa, minha nossa, ele já começa dribrando aqui, vamos logo aqui de novo, batalhar a segunda batalha, porra, Vou desejar boa sorte, não, não é que eu posso perder, quem sabe eu perca, bicho vai, Eita bicho, o cara já colocou outro Caraca, mano, o cara vai me atacar logo Caraca, mano, vamos atacar aqui, caraca, eu vou perder Eu vou perder E agora, tem que botar logo pra cá Eita porra Vou ter que pegar logo, ó, tá morrendo, ó, ele tá morrendo, oh my god Vai, vai, mata ele, mata ele, bicho Boa, boa Mata ele, mano, o cara é mais lindo que eu, véi Ih, não vai adiantar não Não adianta de nada não Caraca, moleque, e agora Minha nossa senhora Bota as caveiras aqui pra comer, bicho Caraca, eu fui burro, fui burro Vou matar as caveiras Vai, 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 vai Ah, vai só um pouquinho, mas deixa, vai Bora, porra, bora, porra, bora Caraca É hora de driblar, mano É hora de driblar, mano É hora de driblar, mano Caraca, meu irmão Dois, dois, dois Caralho, moleque Bora, bora, bicho, bora, bicho, bora, bicho Caraca, meu irmão E agora? Trinta segundos Que era pelo menos essa Que merda Ele vai, ele vai me Caraca, velho, não vai adiantar Eles vão, eles vão ganhar Eles vão ganhar Ah, ganharam, velho Perdi minhas coroas Pelo menos ganhei só uma Ah, galera Droga Galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Já tá bem tarde, tá É, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Me dá aquele gostei maroto Ok, é É só isso Eu não vou botar meta de like Sem nada Então até amanhã Com mais um vídeo Valeu, fui